Amanhã começam também aquelas inscrições do vestibular unificado, né? O que você pode trazer de informações e serviços sobre isso? Exatamente. Aí sim, para vários cursos, são mais de 200 cursos oferecidos. Vestibular unificado para a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, e o IFC, o Instituto Federal Catarinense. Quem tem interesse pode fazer sua inscrição. O edital está no site, que é o vestibularunificado2024.ufsc.br. Lá você vai conseguir fazer sua inscrição. As inscrições, então, como você disse, Márcia, começam amanhã e o pessoal vai poder fazer a inscrição para participar dessa seletiva até o dia 5 de outubro. Logo na sequência, vai ser divulgado, então, também a data e o local onde as provas serão realizadas. E o valor para a inscrição é de R$ 169. Nesse edital, dá para você solicitar a isenção, seguindo as regras que estão lá no site dentro do edital. Então, as inscrições começam amanhã. Você já pode fazer sua inscrição para mais de 200 cursos oferecidos. É claro que cada pessoa que fizer a inscrição só pode escolher um dos cursos de uma das três instituições que estão promovendo esse vestibular unificado. Com você no estúdio. Valeu, Filipe.